Opa, e aí? Estamos de volta com mais um vídeo de PES 2019 para mais um PEC Opening. Consegui juntar 100 mil. Vamos sem enrolação aqui para os empresários e começar o PEC Opening. Primeiro tenho aqui um agente premium. Prêmio agente. Aqui no canto uma recompensa da copinha online. Aí eu acho que eu vou abrir esse tipo de Flamengo. Também eu estou querendo pegar o Paquetá e o Diego. E depois 100 mil na... Como é que é o nome do empresário aqui? European Championship Stars. Vamos começar por aqui com o agente premium que eu ganhei da semana. Vamos lá. Vem com a italiana. Que novidade. Bola prata. Eu não tô tendo muita sorte nesses... Nesses PEC Opening. Lateral esquerdo. Um meio atacante. E um centroavante. Treino tático. Bom, agora... Cadê? Aqui. Vamos lá o da recompensa da copa. Não. E esse veio nível 1. Fica espanhola. Dourada. Oi, Arzabal. Ponte esquerda. Tem bastante habilidade ali. Mãe nota mais ou menos, né? Tis... Tem bastante habilidade ali. Mas... Tis... Bom, então agora vamos tentar o Flamingo, vamos lá tentar o Everton, não o Everton não, o Paquetá ou o Diego. Quem é? Ah, o Everton não, 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 não. Ele é muito lento, eu tenho já o Godin que é lento demais, é parecido com o Godin, não, dá certo. Bom, de novo né, que não repita o Everton, meu Deus, sai longe, Everton. Esse é diferente, quem será, é o Diego ou é o Dourado? É o Henrique Dourado. É, tem nota de matadora, cabeçada, finalização, cuidado defensivo, protege bem. Vou fazer um teste com ele depois. Mas não era esse que eu queria. Vamos lá. Ah, não é o Henrique Dourado de novo. Ah, não creio. Que sacanagem. Não veio nenhum dos que eu queria. Muito bom. Vamos lá. Agora a sorte tá aqui então, hein. Quatro tentativas. Quatro tentativas. Liga italiana. Ah, bola dourada. Nossa. Virsal. Virsal. Virsal show. Virsalco. Virsalco. Sei lá como é que fala isso. Lateral direito. Mais o Danilo, lateral direito e o outro lateral esquerdo, Ribos. Que beleza. Segunda tentativa. Liga francesa. Dourada. Daniel Alves. Que isso os valeu. Mais dois zagueiros aqui. Mais dois zagueiros aqui. E mexa. Essa é a minha sorte. Vamos para a terceira tentativa. Liga francesa. Não, não é francesa. É... Aonde isso? Rússia? Rússia. Por favor. É um pouco. Bem depois. Falando. Exitinco. Lateral esquerdo. Última tentativa. Liga a inglesa. Oh, bola preta. Achei que eu não ia pegar. É o Salah. É, hein. É ele. Ah, sorte apareceu para mim uma vez. Ah, valeu. Opa. Mais um quadrado ali, hein. O Salah, muito bom. Quadrado. E o Miranchuk. Né, bacana. Esses dois valeu a pena. É. Mas deu para perceber que a minha sorte não é igual de todo mundo aí que roda, roda, roda e só vejo bola preta nas cartinhas. É. É. É isso aí. Vamos lá então, né. Montar o time para o campeonato. Até a próxima. Falou. O... 2. 1. 1... 2... 2... Tค?!